Tem gente que diz assim, é só eu comer um carboidrato que eu engordo. Mas quando a gente vai analisar a dieta da pessoa, quando ela consome carboidratos, ela consome pizza, ela consome doces. Então, será que é o carboidrato ou é o tipo de carboidrato? Porque a gente também tem carboidratos em outros alimentos, como batata doce, como aveia, como cará, como arroz integral. Então, vamos entender o efeito desses carboidratos no nosso metabolismo. Já começamos a falar de carboidratos no vídeo anterior, mas será mesmo que temos que ter essa preocupação toda com carboidrato? Será que o problema é o carboidrato ou é o tipo de carboidrato que você está consumindo? Se você consome muito açúcar, muita bala, muito refrigerante, você vai aumentar a dopamina, o que pode sim fazer você viciar em carboidrato. Mas, se você está procurando emagrecer de forma saudável, sem desenvolver a compulsão alimentar, talvez cortar muito carboidrato não seja uma boa ideia. Os estudos científicos mais recentes não mostram vantagem em seguir uma dieta adequada e seguir uma dieta com baixo carboidrato. Até porque, com um pouco mais de carboidrato na dieta, você tem mais energia facilmente disponível para o seu sistema nervoso, isso melhora a qualidade do sono, melhora a produção de GH, melhora a produção de testosterona, melhora o ganho de massa muscular, melhora a recuperação após um dia. Então, procure inserir carboidratos saudáveis na sua dieta, como batata, batata doce, batata baroa, inhame, arroz integral, milho, aveia, feijão, legumes, hortaliças, frutas. Não fique morrendo de medo de comer uma banana, uma manga, uma melancia, uma abóbora, uma beterraba. Não são esses carboidratos que vão estragar a sua dieta. Fontes de carboidratos também são fontes de fibras, de vitaminas, de antioxidantes, que vão deixar a sua pele mais bonita, seu cabelo mais bonito, suas unhas mais bonitas, vão manter o seu intestino funcionando bem. Isso é essencial para você ter bom humor, para você ter um bom desempenho nos estudos, um bom desempenho no trabalho. O problema não é o carboidrato, o problema é ficar comendo toda hora biscoito, açúcar, farinha. Você não vai encontrar nenhum estudo dizendo que fruta faz mal, por exemplo. Se você está preocupado com um tipo específico de carboidrato, que é a frutose, pare de tomar refrigerantes, pare de comer doce toda hora, ou de comer alimentos ultraprocessados o tempo todo. Não é a fruta que vai fazer mal para o seu fígado. O cérebro consegue usar corpos cetônicos das gorduras? Consegue, mas o cérebro prefere muito mais utilizar glicose, prefere muito mais utilizar carboidrato. E o cérebro é um órgão que não para. Você está dormindo, o cérebro está controlando tudo. E ele é como um carro maravilhoso. Se você tem um carro caro e dá um combustível ótimo para esse carro, esse carro vai funcionar muito melhor. Se você tem um carro caro, mas você coloca combustível ruim nesse carro, rapidamente ele vai começar a ter um desempenho menor do que o esperado. Se você pega os carros de Fórmula 1, para eles terem aquele desempenho ótimo, eles têm que ter um combustível ótimo, um pneu ótimo. Não basta ter o carro. O carro é importante, mas não é tudo. A mesma coisa é o nosso cérebro. Ele funciona com corpos cetônicos? Funciona. Mas se você der glicose, que é o combustível ótimo dele, melhor ainda. Além disso, as fontes de carboidratos, as frutas, as verduras, além de fornecerem glicose, fornecem também antioxidantes, que protegem o cérebro contra o estresse oxidativo. Protegem os neurônios contra o ataque pelos radicais livres. Isso é importante para que você não tenha desordens de humor, não tenha depressão. É importante também para que o seu cérebro não fique inflamado, porque o cérebro inflamado está mais suscetível à demência, ao Alzheimer. A gente falou já do intestino e da importância dos carboidratos para o intestino, a importância das fibras para o intestino. E o intestino saudável produz muita serotonina. Aliás, 95% de toda a serotonina que a gente precisa é produzida no intestino. E a serotonina regula o sono, regula o apetite, regula o humor, inibe a dor. Então, se o seu intestino está ruim, você vai acabar produzindo muito menos serotonina, já que a gente só produz 5% dessa serotonina no cérebro. É por isso que a dieta mediterrânea, que tem mais frutas, que tem mais verduras, que tem cereais integrais, quando comparada à dieta norte-americana, que tem carboidrato também, mas que tem muito hambúrguer, tem muito pão, tem muita massa, tem muito açúcar, O desempenho das duas dietas, em termos de saúde, é totalmente diferente. Com a dieta norte-americana, o risco de depressão pode aumentar em até 35%. Então, comece a prestar mais atenção em como os alimentos interferem na sua saúde, interferem no seu humor, interferem no funcionamento do seu intestino, interferem na sua memória, interferem no seu aprendizado. Não fique fixado só na questão do peso, no ganho de massa magra, na perda de gordura. Olha a sua saúde como um todo. E se você precisar de ajuda nessa área, procure um bom nutricionista. Evite fazer dietas maravilhosas, inovadoras, milagrosas, que aparecem a todo momento na internet, nas revistas, na televisão. Observe-se, veja como o seu corpo responde a cada coisa que você come. E você vai perceber que quando você está comendo mais frutas e mais verduras, o seu corpo funciona muito melhor do que quando você corta todo o carboidrato da sua vida.